A gente tem esperança que o Farroupilha dessa vez consiga montar uma boa equipe. As duas equipes com times novos e a gente vem para conferir. A gente espera que consiga vencer e convencer, porque a temporada passada agora foi meio complicado, vamos 2x0 pelotinhas. Eu estou confiante, acho que vamos começar uma etapa nova no clube, vamos ver, tomar que dê tudo certo. Queremos começar com o pé direito, o tempo de trabalho foi pouco, mas a vontade, a inspiração que o Jérgio colocou nos jogadores e que todos nós temos, a gente quer fazer uma boa partida. A gente espera fazer um grande jogo, um clássico, a gente sabe que vai ser difícil, mas a gente está preparado para conseguir a vitória. Quatro anos depois, o Farpel volta a acontecer de maneira oficial. A estreia da Copa Fronteira Sul marca o recomeço para tricolores e aurocerulhos. Novos projetos, novas equipes frente a frente, melhor para o time de Paulo Porto. Dois times ainda desconhecidos entrando em campo. Um Farpel que marcava a volta do clássico em uma competição. Estava todo mundo de olho, até o presidente e o preparador físico do Brasil. Em campo, uma série de jogadores estreantes no futebol pelotense. Felipe Garcia era um deles e foi com ele que o Pelotas chegou pela primeira vez, mas parou na zaga tricolor. O Farroupilha também atacou nos primeiros minutos, mas para o Fantasma faltou força. Pelo lado aurocerulho, Jefferson quis completar sozinho e acabou desperdiçando. E como todo clássico teve, é claro, confusão, discussão, reclamação, cartão. À beira do campo, dois técnicos bem diferentes na forma de orientar o time. A orientação que surtiu efeito veio do lado ao alrocerulho. Aos 28 minutos, Michuê mandou para a área e Felipe Garcia, mesmo caído, empurrou para o fundo da rede. Felipe Garcia, o camisa 9, pelotas na frente no clássico. E foi no lance seguinte que o Lobo, por pouco, não fez o segundo. Tinha a trave no caminho de Fabiano Gadelha. Na sequência, o Pelotas pediu pênalti em Jefferson, mas para Francisco Soares Dias o lance foi normal. Sem grandes chances, chegou ao fim o primeiro tempo. Nós não estamos conseguindo jogar bem, não podemos botar a culpa em nada, vamos tentar melhorar. Começar falando pelo cartão que o juiz me deu, acho que ele que está atrapalhando um pouquinho o jogo, ele que está marcando umas fotos que não estão existindo. Ele que está deixando o jogo nervoso, então acho que tem que começar a partir dele, controlar o jogo, mas de certa maneira controlar para os dois lados. Na volta do intervalo, Diego salvou o Farroupilha no primeiro lance de perigo do Pelotas. E a zaga ficou no caminho de Michuê no rebote. O camisa 1 tricolor também interceptou a tentativa de Fabiano Gadelha. Aliás, o camisa 8 ao Cerullo foi um dos mais ofensivos. Aos 22 minutos, o meia soltou uma bomba em cobrança de falta. O goleiro tricolor teve trabalho na segunda etapa, mas Paulo Sérgio também foi exigido, pelo menos em um lance, e ele fez uma linda defesa. Fabiano Gadelha, de novo ele, correu, avançou e mandou para a área, mas faltou um pouquinho para o Elton alcançar. No fim de jogo, apenas o Pelotas atacava. Era por pouco que o Auro Cerullo não chegava ao segundo. Um pouco que não faltou no cruzamento de Digão para Elton. Livre, só empurrar para o gol. Elton, para a alegria geral da torcida Auro Cerullo, consolidou a vitória no Nicolau 5. É, Geverton, não adiantava falar mais nada. Estava definido, Farroupilha a 0, Pelotas 2. Mas, mesmo depois do apito final, teve mais confusão no clássico. Confusão que deu prejuízo ao Farroupilha, que teve o zagueiro Rodrigo Gaúcho Spulf. A equipe dispostou bem, acho que para o primeiro jogo é sempre bom começar ganhando. Parabenizar a comissão técnica, o grupo de jogadores que se esforçou o máximo para conseguir essa vitória hoje. Os primeiros 10 minutos ali a gente esteve em cima, tivemos duas oportunidades e não conseguimos fazer o gol. E eles foram lá e fizeram, e aí complicou demais para nós. Acho que a equipe fez tudo o que pôde. Agora é trabalhar na semana para conseguir lá o... Agora contra o Grêmio em casa, né? E depois tem o São Paulo de novo, a gente vai conseguir os três pontos. A atuação da equipe esperava um pouquinho mais. Mas sabia que a parte física nós iríamos sentir. É o resultado. Para mim, realmente, claro que não gostaríamos de ter perdido. Mas não mudou muito o que eu quero de sequência de trabalho. Só quero um grupo consciente, um grupo tranquilo. Sabedor que errou, sabedor que o adversário foi melhor e que nós temos que melhorar. Mas melhorar principalmente na parte física, eu tenho certeza que a parte física está sendo muito bem feita, deixar bem claro. Mas hoje o adversário é um campo pesado. No finalzinho do jogo, podíamos ter tomado mais gols. Mas saiu de bom tamanho. Feliz não estou, mas estou consciente e o grupo também que precisa melhorar. Para mim, o que foi fundamental foi a entrega de todos. Superando algumas situações muito comuns de início de temporada, que o time ainda não está entrosado. Estou muito contente por ver que o pessoal está procurando fazer aquilo que a gente trabalha. Além de tudo, se dedicando ao máximo ao jogo. Obrigado. Obrigado.